Bom pessoal, agora aqui a gente já tá em cima do Monte Baldo 1700 metros de altura Quase 1800 É, o arzinho aqui é outro né, tá louco Lá embaixo é um calorão, aqui é fresquinho Mas é bom Pois é, isso aqui quando tá tapadinho aqui de neve aqui é bonito né Mas nem sei se dá pra vir aqui quando tem muita neve Vai começar a pegar o lago lá embaixo Que tipo? Ah pois é, deixa eu pegar o paraquedista ali descendo A turma se solta aqui de cima lá pra baixo Os caras são doidos rapaz Tá louco Que sensação que o cara não tem dali de cima naquele paraquedas Muito bonito aqui de cima, nossa senhora, muito bonito Pois é, né, aliás vê essa piscina lá embaixo Tigre, dale tigre, perdeu Olha, o Zira e Andresa estão lá em cima sentadinha lá olhando pra nós aqui ó É, hoje é sábado tá Olha, se não, acho que ele vai descer lá embaixo na paraquedas azul lá Uh, mano, o cara olhando aqui debaixo até um frio netinha, bicho, tá louco Olha, olha, esse daqui parece que tá chegando em mim, mas tá longe ainda ele lá Muito 10 Olha lá a nossa, a cabine que a gente desce lá Descendo uma ali agora, daqui a pouco a gente vai descer de novo É isso aí Muito obrigado 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 Obrigado